Olá, amores da tia! Hoje, na nossa aula de linguagem, 19 de agosto, quarta-feira, nós iremos falar sobre as quatro formas de escrever a nossa letrinha, que a gente aprendeu na aula passada, a letrinha K. Mas antes, nós vamos cantar uma música e depois a gente vai ler todas as nossas letrinhas que a gente já aprendeu, tá bom? Para ficar bem guardadinho aqui, tá certo? Vamos lá. A musiquinha que a gente vai cantar é a música do Seu Lobato. Seu Lobato tinha um sítio ia ia o, e nesse sítio tinha o cachorrinho ia ia o. Era ao 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 pra cá, era ao 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 pra lá, era ao 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 pra todo lado ia ia o. O Seu Lobato tinha um sítio ia ia o, e nesse sítio tinha um gatinho ia ia o. Era miau 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 pra cá, era miau 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 pra lá, era miau 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 pra todo lado ia ia o. O Seu Lobato tinha um sítio ia ia o, e nesse sítio tinha uma galinha ia ia o. Era pó, pó, pó pra cá, era pó, pó, pó pra lá, era pó, pó, pó pra todo lado ia ia o. O Seu Lobato tinha um sítio ia ia o, e nesse sítio tinha uma vaquinha ia ia o. Era muu pra cá, era muu pra lá, era muu pra todo lado ia ia o. E tinha muitos mais outros bichinhos no sítio do Seu Lobato, e cada um com o seu sonzinho que o identifica, certo? E vamos pra nossa aula de linguagem aprender as quatro formas de escrever a letrinha K. K de Kiwi, de Kelvio, Kriu, de Kátia, Kailani, Caio, começa com a letrinha K. Que nomes lindos, né? Esses nomes. Olha aqui. Lembra daquelas três palavrinhas que a Tia falou pra vocês? As que tinham no nosso texto da aula passada? Kelvio, que era o Kriu, que comia Ki, Kiwi. E hoje a Tia colocou aqui no pontilhado as quatro formas de escrever a letrinha K. Essas mesmas aqui. Minúscula, bastão, maiúscula, bastão, maiúscula, cursiva, minúscula, cursiva. Da letrinha K, que vem logo após a letrinha J. A Tia falou que a gente ia ler novamente as letrinhas, né? Vamos lá? A Tia já ia esquecer. B de Boboleta, boca, beijo. C de coelho, cabeça, cabelo. D de dado, dominó e dedo. F de formiga, família, felicidade. G de galinha, de gota de... O que mais? O que mais? Gula, eita! H de hélice, que tem no helicóptero. Vamos lá. Eita! J de janela, de joão. Aprendemos diversas palavrinhas que são escritas com as nossas consoantes. As letrinhas do nosso alfabeto. Vamos lá. Aqui, as quatro formas de escrever a letrinha K. E a tia vai cobrir mostrando para vocês. Vamos lá. Primeiro, a letrinha K, minúscula, bastão. Começa aqui de cima, desceu. Tá vendo? Desceu retinho. Essa parte aqui, ó, ela é menorzinha do que essa. Então, você vai puxar um pouquinho aqui e vai descer até a linha. Tá certo? Esta é a letrinha K, bastão, minúscula. A letrinha K, bastão, maiúscula, também é muito fácil. Desceu, vem o tracinho tortinho daqui para o meio e desceu a outra perninha. Que fácil. Esta letrinha K, minúscula, cursiva, ela é um pouquinho difícil, mas não muito. Vamos lá. Vamos por partes, ok? Primeiro, você faz, ó, uma letra E comprida. Fez a letrinha E comprida e desceu até o fim. Ela aparece com a letrinha H. Só que, quando você sobe aqui, ó, novamente, ó, deu o E comprido, desceu. Aí, você vai subir pela mesma linha e vai dar, ó, um lacinho. Veio aqui, deu a voltinha aí, ó, desceu a perninha. E aí, gostaram da nossa letra K? A letra K, maiúscula, cursiva, faz o I. E aqui, ó, dá uma voltinha como se fosse fazer o numeral 2 e puxou. Olha como é fácil. Agora, a tia vai fazer sem cobrir, ok? Eu vou pegar aqui outra cor de céu. E, ó, fez o I de cima pra baixo, ok? Fez um bracinho aqui e o outro aqui. Pronto. O K, maiúsculo, faz ele maior. Aqui e desceu. Essa é a letra K. O K, minúsculo. O E comprido. Ó, aí, ó. O E comprido desceu, subiu, vai até aqui. Quando chegou aqui, ó, você dá a voltinha. E pronto, tá feito. A letra K, maiúscula, ó, veio aqui como se fosse fazer o numeral 2. E puxou a perninha lá embaixo. Estas, meus amores, são as quatro formas de você escrever a letrinha K. K de Kiwi. E, encerrando a nossa aula, a tia vai propor a atividade do livro de vocês, que está, ó, na página 91. Linguagem 91. E nós iremos, ó, pra esta página bem aqui. Nós já observamos, já fizemos as quatro formas de escrever a letrinha K. Depois, você vai, ó, recortar rótulos, tá bom? De embalagens ou de jornais, revistas, propagandas, que contenham, ó, palavras com a letrinha K. Pode ser qualquer uma delas, tá bom? Qualquer uma das quatro maneiras de escrever a letrinha K. E você vai recortar e colar nesse espaço abaixo, tá certo? Então, ó, utiliza a sua tesourinha sem ponta com a supervisão de um adulto, tá bom? Pra não se machucar. E aí, você, ó, identifica. Papai e mamãe, apenas, ó, disponibiliza o material, ok? Que as nossas crianças, ó, são super, hiper, espertas e inteligentes. Vão encontrar a letrinha K, a letrinha que nós estamos estudando, e vão, ó, recortar e colar aqui, tá bom? Recortem a palavra completa, tá certo? Ó, um beijão e tchau, tchau!